O trânsito ficou totalmente interrompido por duas horas. O tanque que transportava resina ficou em cima do carro que transportava dois médicos e um estudante de medicina. Neste momento, um dos sobreviventes está sendo colocado na aeronave com destino a Maceió. O estado de saúde é considerado delicado. A médica Elisiane Toledo estava indo para o plantão no hospital de Joaquim Gomes. Ela foi socorrida de helicóptero. Os médicos são aqui do hospital de Joaquim Gomes e iam dar o plantão, os plantões deles. E aí, essa carreta aí carregada com esse material aí, resina, ele veio descer o acostamento. Ao retornar, aconteceu aí essa tragédia que está aí. O trabalho para a retirada dos corpos vai ser uma tarefa difícil, já que o tanque estava carregado com resina e pesa toneladas. O motorista da carreta não quis gravar entrevista, porque, segundo ele, estava bastante abalado. Parte da pista só foi liberada com o resgate da médica. Os amigos ficaram abalados com a confirmação das duas mortes.